Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Ainda vamos falar aí sobre o evento Viste que aconteceu no último sábado em Salvador. Algumas informações sobre o Natan vem chamando bastante a atenção. Teve direito aí a calcia no palco, ele também desabafou sobre o seu início da carreira, algo muito emocionante. Também vamos falar de Tarciso do Acordeão, outra fala sobre o cantor, também lá em Salvador chamou a atenção. Enfim, pois é rapaziada, antes do conteúdo sobre o Natan, eu gostaria de deixar uma coisa aqui para vocês. Eu estava conversando com o meu amigo Amaury, inclusive já trouxe dois vídeos falando sobre isso. É de um método muito fácil para você que quer ganhar dinheiro em casa usando apenas seu aparelho celular. Você quer ganhar em torno aí de 500 a 2 mil reais por mês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do WhatsApp dele para vocês irem lá e falarem. Eu vim pelo canal Emerson Easley. Vale a pena ressaltar que lá só restam 250 vagas. Eu pedi para ele aí, para ele deixar essas 300, ele conseguiu aí já 50, então falta 250. Então é só você ir aqui na descrição e acessar o link, beleza? E como eu falei para vocês anteriormente, Natan cantou lá no Vista em Salvador, evento muito top, onde bateu recorde de público com mais de 40 mil pessoas. Cara, muito top esse evento. Eu assisti a live todinha, achei muito interessante. E Natan, sem sombra de dúvidas, ele vem se tornando um dos maiores cantores nordestinos na atualidade, até pela sua presença de palco e pelo seu repertório. E algo de Natan que me chamou bastante atenção, algo que já vem de praxe aí nos seus shows, é as mulheres jogarem calcinha ali em cima do palco. E dessa vez lá em Salvador, ele não só recebeu uma, como duas, cara. Achei muito interessante isso e dei muita risada quando o Natan falou isso no show. E também vou mostrar para vocês uma fala dele muito interessante da entrevista que ele deu para a menina que estava ali apresentando o evento. Veja esse momento. E tá perdido em tempo, diz que no momento precisa pensar, mas quando você passar... Eu não sei como o coração vai aguentar, olha aqui só de imaginar, que tem outro a ocupar no meu lugar. Você não vai aguentar, vou dar de brisa, eu não consigo acreditar, o que a gente vai terminar. Segura aí, Max. Mal começou a noite, eu já ganhei uma calcinha, viu? Olha aqui. Essa aqui é diferente. Tem uma parte que é transparente, olha isso aí. Gente, outra? Não acredito. Olha a preta e agora a rosinha aí pra vocês. Vou deixar guardado ali, como eu sempre digo, do lado da toalha de rosto, né? Que uma hora eu me engano e enxugo o rosto com a calcinha. Isso aí da parte de Natan, gostei demais, cara. E assim, Natan sem sombra de dúvida, o cara tem uma presença de palco incrível, velho. Da hora que ele começou a cantar, até a hora que ele saiu pulando em cima do palco ali, eu achei isso muito top. Eu nunca tinha parado assim pra assistir o show dele e eu achei demais, cara. E o público vai com ele, a energia é muito impressionante. Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham aí dessas mulheres que andam jogando calcinha pra Natan. O outro momento também que eu achei muito interessante do cantor foi ele dando entrevista e falando que lá atrás, cara, ele cantou pra nove pessoas na cidade onde ele morava. E hoje ele pode ali cantar pra 40 mil pessoas. Olha só, gente, pra nós, isso que sirva de exemplo. Olha só, gente, que isso aí sirva de exemplo pra diversas pessoas que estão começando no meio artístico, ou seja ele em qual profissão for pra nunca desistir dos sonhos. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí essas falas de Natan aí na entrevista. Que disposições de Salvador pro Brasil, pro mundo. Que simpatia, viu, menino? Obrigado. É isso, gente, tô aqui ainda cansado. A galera é uma alegria demais. Eu fui lá, dei o meu melhor e foi uma noite muito especial, cara. Que é isso. Ai, lindo demais. Você gostou do show? Ah, vai Maria, que energia boa. Perfeito, agora tem João Gomes aí, Xande e Avião. E eu vou ficar aqui pra curtir a noite no vídeo, tá? Ah, eu já vi que você vai descer ali de novo pra ficar pertinho do público, não vai não? Sim, eu gosto de ficar, descer ali, fui abraçar a menina. E vou ficar aqui no papo, curtindo o show do Xande e do Xande e do João Gomes. Bom demais. Oh, bom demais. E trouxe também aí Jamil aqui, referência de Salvador. Estou pro seu show. E fiz tudo no clima de carnaval e a galera aqui animada gosta disso. Então, foi lindo de ver, a galera cantou e eu fui pra galera porque energia gera energia e eu gosto disso. Agora vem aqui, que história é essa aqui no seu primeiro show? Tinha uns só seis pessoas e agora aqui mais de quarenta mil. Não é? Fiz o show de Sobral, meu primeiro show. Tinha nove pessoas, seis ainda era garçom e hoje tô aqui. Isso é coisa de Deus. Deus abençoa, a galera abraçou e hoje tá aí uma coisa linda dessa. Então, pouco tempo. Esse é o seu momento. Sim, graças a Deus. Deus te abençoa, não é isso? Brilhe, viu? Foi, foi, foi. Tá demais. Pois é, rapaziada, muito top isso aí de Natan, cara. Achei isso muito interessante. É um cara que merece demais o sucesso e o momento aí que ele vem vivendo. Mas deixe aqui embaixo o comentário se vocês acham que Natan na atualidade é um dos maiores cantores de piseiro do Nordeste, pois seu comentário, ele é super importante. Outro momento também que eu achei muito engraçado, eu peguei esse vídeo até lá no perfil do Forró Nordeste. Um foi de Tarcísio do Acordeão quando ele saiu do palco ali falando umas coisas muito engraçadas, velho. Esse momento também. O Tarcísio é quente. Esse público caloroso foi suorzão, não foi não? Foi bom demais, eu tô todo molhado aqui, rapaz. Respeito do calor, botaram uns fogos ali no pé do palco que queimam mais do que... Parecia aqueles leitão assando, mas graças a Deus a energia, o carinho do Salvador. Eu não tinha dúvidas que seria um dos melhores bichos. Pois é, rapaziada, o Tarcísio do Acordeão é muito engraçado, velho. Você é doido. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. E eu tô esperando aqui a próxima live aí do evento Vixe Forró e Piseiro, porque com certeza vai vir muita resenha novamente. Gente, muito obrigado, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto.